Flamengo consulta Real Madrid sobre o modelo de estádio próprio. E aí o senhor Rolando Landim, melhor, não é Rolando não, é Rodolfo, é que eu tenho mania de chamá-lo de Rolando Landim. Ele se reuniu com o representante do Real Madrid, responsável pela reforma do Santiago Bernabeu. E aí eu vou ler aqui um trecho da matéria que está no coluna do Fla.com para você ficar ligado e eu vou comentar. Com o fechamento do Maracanã para a recuperação do gramado, o assunto estádio do Flamengo volta a ganhar repercussão. Recentemente, inclusive, dirigentes rubro-negros estiveram nos Estados Unidos, onde se reuniram com o representante do Real Madrid para consulta sobre modelos do financiamento e da construção do espaço público. De acordo com informações do portal UOL, em viagem recente, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, esteve com um dos encarregados pela reforma do Santiago Bernabeu, estádio do Real Madrid. Na ocasião, o representante do time espanhol explicou ao dirigente do Flamengo que o modelo utilizado pelo clube para a operação de construção e reforma do espaço. Importante ressaltar que a reforma do Santiago Bernabeu custou 575 milhões de euros e a previsão de conclusão é entre 2024 e 2025. O projeto pertence 100% ao Real Madrid, sem adição de sócios. No entanto, ocorrem modelos de parcerias, como eu falei agora, com divisão de receitas futuras em troca de investimentos nas obras do estádio. E aí o que acontece? O Flamengo pode perfeitamente construir um estádio com parceria. E essa parceria, como é que vai fazer? A Nazário, os parceiros vão ser donos também do estádio? Eles ficarão sócios na arrecadação da bilheteria. E aí, meus amigos, vamos supor que o Flamengo contrate ou compre o terreno do gasômetro. O terreno do gasômetro, para quem não é do Rio de Janeiro, é em frente à rodoviária Novo Rio, na região central do Rio de Janeiro. É um espaço muito bom. Esse espaço, inclusive, é bem centralizado, está perto da rodoviária, perto do Maracanã, perto das barcas, perto do metrô, tem um terminal rodoviário que está sendo construído bem próximo. Então, em termos de localização geográfica, é fantástico. A área é grande e existe, tem que fazer um estudo do solo, porque era chamado gasômetro. Então, lá tinha um armazenamento de gás e tal, produtos inflamáveis. Então, tem que se fazer isso. Ele é do fundo de pensão da Caixa Econômica, e aí existe também um embrólio em relação a esse terreno junto à prefeitura do Rio. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, já em outras oportunidades manifestou que não tem o menor problema, embora ele não seja roubro negro, mas que ele possa trabalhar no sentido de, não é facilitar, mas ajudar essa questão do time do Flamengo para construir o estádio. Outro detalhe também é que existe um deputado chamado Pedro Paulo, que é esse arrubro negro e está muito interessado em poder colaborar com essa questão da compra do estádio. Como é que deveria ser feito isso? O estádio seria comprado, perdão, o terreno seria comprado, os parceiros entrariam com o Flamengo, e aí a renda... E aí no espaço poderia... Aí sou eu que estou falando. Pode ter o estádio, pode ter o museu do Flamengo, pode ter shopping, cinema, parque de diversão, pode-se construir uma série de coisas que não fique somente dependendo do futebol. Então a renda... Vamos lá. Hoje o Museu do Flamengo é na Gave. A gente pode botar... O Flamengo pode colocar nesse espaço o Museu do Flamengo. E aí dentro do Museu do Flamengo você vai cobrar lá R$ 40, R$ 50. Gente, é na frente da rodoviária e terreno. Você atravessa a rua, anda um pouquinho, vai estar nesse local. Para mim é o melhor local para se construir o estádio do Flamengo. Continuando aqui na reportagem, a gestão Rodolfo Landim tem o desejo de construir um estádio próprio para o Flamengo. Mas a prioridade do Rubro Negro no momento é a licitação da concessão do Maracanã, que ainda não foi feita pelo governo do Rio de Janeiro. Vale ressaltar que o Maracanã estará fechado por cerca de um mês para a recuperação do gramado. E por isso o Flamengo terá que encontrar um novo local para mandar os jogos no período. Na verdade, jogar em outro lugar não é um problema. Porque em todo e qualquer lugar que o Flamengo venha jogar, lota. O detalhe é o deslocamento. Quando você deveria jogar no Maracanã, sai do Ninho do Urubu e vai para o Maracanã. Depois dali a galera vai embora para casa. Se você tiver que jogar no Espírito Santo, em São Paulo, em Brasília ou em qualquer outro lugar, vai ter a questão do deslocamento. Você vai perder mais tempo, você vai chegar mais tarde em relação à volta. E isso acaba, dentro do seu planejamento, dentro da logística, acaba te atrapalhando um pouco porque você perde mais horas. Ao passo que se você tiver... Vamos lá. Se o Flamengo tiver o seu estádio, ele que vai jogar, ele que vai administrar, ele que vai fazer a manutenção, é ele que vai saber o que vai ser feito ou não. É ele que pode colocar toda e qualquer operação dentro do estádio. Não vai ter nenhum problema. Então, o Flamengo precisa acabar com essa questão de dar prioridade à licitação. Eu acho que a licitação, por enquanto, ela é necessária em função de nós não termos a nossa casa. Mas o fato é que o Flamengo necessita de ter a sua casa para que isso possa definitivamente acabar com esses problemas. Deixa eu só colocar aqui o microfone, gente, porque esse melhor aí não vai entrar tanto som. Então, na minha opinião, a gente tem que resolver esse problema. E o Flamengo tem tudo. O Flamengo tem tudo para poder fazer isso. Por exemplo, o Palmeiras tem o estádio dele, mas a gente sabe que se a titia Leila for embora, a coisa descamba. O Flamengo não tem patrono. O Flamengo não tem um patrocinador. O Flamengo, por questões das suas próprias pernas, por competência, por um trabalho muito árduo que começou em 2013. E aí a gente não tem que falar do grupo que entrou em 2013 e do grupo que é exatamente igual ao que está agora presidindo o Flamengo e vem fazendo um trabalho realmente muito significativo. Em função disso, não existe a desculpa de não trabalhar essa questão de estádio. Isso, para mim, é comodidade. E aí a gente vai ter que... Aí eu acho que tem que partir da torcida, cobrar. A gente não quer que o Flamengo vire e safe. A gente quer que o Flamengo tenha o seu próprio estádio. O Flamengo cumpre o último compromisso antes do fechamento do Maracanã. no sábado, quando recebe o Internacional pela vigésima primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Então é muito chato você ter que ficar ouvindo o pessoal do Vasco da Gama. Ai, que síndico não é dono. Ai, que não sei o quê, que não sei o quê lá. O engraçado é que quando saiu a licitação, não se interessaram. Quando foram punidos para jogar com o estádio vazio, não quiseram o Maracanã. Então, está no contrato, existe essa brecha, e eles vão jogar. Tudo bem. Agora, o fato é que o que eu não concordo é o Flamengo está passando por isso, tendo condições de trabalhar em conjunto com outras empresas e construir o estádio mais bacana do Brasil. Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo! Se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like, pega o link, compartilha para geral, comente, comente bastante. Queremos te ouvir! Aqui, você tem a melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo! E tem o Podfla, o podcast da nação. É muita resenha! e um show de cobertura do maior do mundo, do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações, rubro-negras!